Região de Mossul, norte do Iraque, 6 de agosto de 2014. Combatentes curdos iraquianos, sírios e turcos, iniciam uma ofensiva contra extremistas do Estado Islâmico, que ampliam o poder sobre a região. O grupo extremista busca eliminar qualquer evidência do cristianismo. Karakosh, a maior cidade cristã do Iraque, com cerca de 100 mil cristãos, foi esvaziada à força. O que aconteceu naquele 6 de agosto de 2014 no Iraque, quando milhares de cristãos foram obrigados a ir para outros lugares, deu origem ao dia de oração pelos cristãos perseguidos. Desde então, a data se tornou um marco no calendário para rezar por aqueles que de alguma forma sofreram represálias por causa de sua fé em Cristo. Nós teremos promovido pela ACN uma missa às 15 horas. Esta missa vai ser transmitida desde a Basílica do Carmo do Recife, mas também às 18 horas teremos o texto, a oração do texto, onde vamos colocar os cristãos perseguidos em oração. O último relatório da Fundação Ajuda a Igreja que Sofre indica que 67% da população mundial vive em países com graves violações da liberdade religiosa. A situação preocupante se concentra na Ásia, África e Oriente Médio. Na Nigéria, em média, 17 cristãos foram mortos por dia por radicais islâmicos neste ano. O fanatismo tirou a vida de 3.400 cristãos, de acordo com a organização nigeriana InterSociety. Dados da ONG internacional Open the Door apontam que 340 milhões de cristãos foram perseguidos em 2020, 80 milhões a mais que o registrado um ano antes. Então aquilo que acontece lá na Síria, no Iraque, na China ou em países da África, acontece também conosco. Então podemos dizer que não acontece neste momento aqui, mas acontece no mundo. E se acontece no mundo, acontece com nossos irmãos e irmãs que comungam e que vivem a mesma fé que nós vivemos. Amém. Amém. Amém.